Meu amigo, o Brasil precisa de você constantemente exercendo a sua cidadania, inclusive nas férias. Se em 2018 você votou contra a corrupção na eleição de senadores e deputados federais, o teu trabalho não acabou nas urnas. Isso porque em 1º de fevereiro de 2019, eles vão eleger o presidente do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. E isso não pode passar despercebido, é como se fosse uma eleição de um presidente da República. Essas pessoas têm um imenso poder. Elas podem, por exemplo, decidir quais projetos de lei vão ou não vão tramitar. E isso me traz duas grandes preocupações. A primeira delas é o fato de que pode ser eleito um senador ou deputado que está sendo investigado por corrupção e por lavagem de dinheiro. E ele pode barrar os projetos contra a corrupção. Isso num contexto em que o novo ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, vai encaminhar ao Congresso Nacional, em 2019, projetos contra a corrupção, contra a impunidade e contra o crime organizado. A segunda grande preocupação que eu tenho é o fato de que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, autorizou que a eleição dos presidentes das casas legislativas seja feita por meio de voto secreto dos senadores e deputados federais, o que favorece a eleição de enrolados com a Justiça e dos investigados. Esse voto secreto, no meu entendimento, contraria a Constituição Federal, que determina a regra de transparência e de publicidade. Mais ainda, o voto secreto impede que os senadores e deputados prestem contas adequadamente da sua atuação. Impede ainda que nós, brasileiros, exerçamos o nosso direito de fiscalizar a atuação dos nossos representantes, senadores e deputados. Por tudo isso, eu, Deltan, hoje estou assinando um abaixo-assinado em favor do voto aberto na escolha dos presidentes das casas legislativas e quero deixar o meu incentivo para que você faça o mesmo por meio do link que vai constar nesse post. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.